Adeus morena É coisa que não se faz Adeus morena, eu vou, adeus Eu vou pro sertão de Goiás Na passagem da porteira Quem acha um lenço é meu Que me caiu da argibeira Ai, ai, com o pulo que o macho deu Na passagem da porteira Quem acha um lenço é meu Que me caiu da argibeira Ai, ai, com o pulo que o macho deu Adeus morena, eu vou Do lado que o vento vai Amanhã muito cedinho Peço atenção do meu pai Me fizeram judiação É coisa que não se faz Adeus morena, eu vou, adeus Eu vou pro sertão de Goiás Quando de ti me apartei No riacho da alegria Tantos meus olhos choravam Ai, ai, como o riacho corria Quando de ti me apartei No riacho da alegria Tantos meus olhos choravam Ai, ai, como o riacho corria Adeus morena, eu vou, adeus Adeus morena, eu vou, do lado que o vento vai Amanhã muito cedinho Peço benção do meu pai Me fizeram judiação É coisa que não se faz Adeus morena, eu vou, adeus Eu vou pro sertão de Goiás Eu vou pro sertão de Goiás